Oi meninas, bem-vindas ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre blazer xadrez. Gente, até a perla se empolgou. A mãe vai ter que fazer um blazerzinho xadrez, pra você ficar bem clássica. Curias, blazer xadrez, clássico, atemporal, deixa o look sofisticado. Quando você quiser trazer uma determinada sobriedade pro look, blazer xadrez. Gente, investimento. Inclusive, entra no meu site www.lucenicachinsky.com.br Temos vários modelos no blazer xadrez. Gente, isso é investimento. Eu tô falando pra vocês que eu trabalho 30 anos com moda e não tem... Claro, gente, existem anos que ele tá um pouco menos, anos que tá um pouco mais. Mas nunca saiu de moda. Atemporal, isso é investimento. Nunca você vai deixar de usar um blazer xadrez. Inclusive, eu ouso ainda falar pra vocês que o blazer xadrez, ele é muito estilo. Se você tem um estilo do blazer xadrez, você coloca ele dentro do teu roupeiro. Ele faz parte dos teus looks de uma forma tão prática, tão bem-vinda, que você não larga ele nunca mais na vida. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não trouxe nem o meu caderno pra seguir. Porque falar de blazer xadrez pra mim, Luciane, que amo clássicos, que amo peças atemporais, é muito fácil. Então, assim, ó. Eu vou devagar aqui pra vocês. Eu vou falar, falar, falar. Eu vou até ter que cuidar aqui pra não falar demais. De tanto que eu amo um blazer xadrez. Ó, eu coloquei pra vocês, pra gravar esse vídeo, algo não tão invernal. Vejam que eu tô com regatinha, eu tô com uma calça, aquela wide, bem soltinha, bem mais descontraída. Eu queria deixar um look, assim, não tão invernal. Eu queria deixar um meio estação. E coloquei o nosso blazer da nossa marca, nosso blazer cropped, manga curta, no pedipulque. Inclusive, você pode fazer esse blazer no outro xadrez que nós temos, que é o... No nosso site tá xadrez pequeno, mas ele é o príncipe de gato. Aí você vai falar pra mim, Lu, em que momento se usa um blazer xadrez? Só quando é inverno? Gente, risca isso. Risca esses dois conceitos que a maioria das pessoas tem. Blazer xadrez é pra trabalhar no ambiente corporativo formal. Qual o dia que eu tenho que tá mais séria? E aquele dia que tá 10 graus. Não, não, deleta isso daí. Apaga tudo, apaga tudo. Vamos começar tudo de novo a história. João, volta a história aí. Em 1900 e pipoquinha. Blazer xadrez, se vocês entrarem, eu já falei pra vocês que eu devia ser sócia do Pinterest, porque eu tô sempre falando do Pinterest pra vocês. Entra no Pinterest só pra vocês pesquisarem. Porque eu gosto de vir aqui falar pra vocês, mas sempre façam o tema de casa. O que é o tema de casa? Por exemplo, se eu tô falando pra vocês pantalona preta. Depois que vocês assistirem o vídeo, entra no Pinterest, dá uma olhada na pantalona preta, veja looks com pantalona preta. Tenta se inspirar, tenta ter ideias com essa peça. Pra quê? Pra você conseguir usar essa peça de várias formas. A mesma coisa você vai fazer com blazer xadrez. Não fica só no meu vídeo. Vai atrás, pesquisa, entra no Pinterest. Looks com blazer feminino xadrez. Você vai ver uma infinidade. E inclusive digita blazer xadrez com vestidos. Uma das pegadas que eu acho, assim, menos óbvia. E a mais bonita, a mais moderna, a mais chique. Se é que eu posso dizer que alguma delas é mais. Porque, aos meus olhos, qualquer look que você joga um blazer xadrez em cima, minha filha, fechou. Clássico. Bom, vamos começar pelo começo. Digamos que você quisesse comprar um blazer xadrez na minha marca. Primeiro, você vai achar a tua modelagem. Por quê? Você tem que entender que você tem uma preferência de modelagem. De repente, você não gosta do blazer over, mais grandão, aquela coisa. Você vai querer uma coisa, como eu tô usando, uma coisa mais pequenininha. De repente, não é uma manga curta. Mas, de repente, você vai querer uma coisa mais feminina. Sabe, aquela coisa que fica mais certinha no corpo, nada muito grande, nada muito exagerado. Então, primeira coisa, você precisa acertar a modelagem. Ou, não, eu gosto, eu gosto daquele blazer maior, eu gosto daquela proposta mais comprida, eu gosto daquela proposta mais solta. Dois, três botões na frente, eu gosto daquele que transpassa, que fica os quatro botões. Você precisa encontrar o teu blazer xadrez. Inclusive, o meu blazer xadrez, o meu da vida, tá? Quem me segue no Instagram, sabe, inclusive, pessoal do YouTube, corre lá. Me segue no Instagram. Instagram, eu vou falar uma coisa pra você. No Instagram, eu fervo. Aqui no YouTube, eu mais gravo os vídeos, que são dois por semana e duas lives. E tem os shorts, é claro, né? Vídeozinhos pequenos. Agora, ferver é nos stories no Instagram. Lá é gata, é cachorro, é minha vida no dia a dia, é fábrica. É muita coisa. Então, assim, ó. Se tu não tem Instagram ainda, vale a pena você fazer o Instagram só pra você ir lá e me seguir. Eu passo conversando com vocês o dia inteiro. O receito, o que que eu como, tudo. Digamos que aqui é a parte séria da minha vida. Será que a gente não pode falar assim? Lá tem tudo, tá? É um balaio de gato. Aí, o que que eu tava falando mesmo? Ah, tá. Sim, me lembrei. Do blazer que eu amo. Quem me segue no Instagram sabe, eu mostro muito o meu look do dia, né? O que que eu uso e tal. Tem um blazer chamado Blazer Cirlay. O Blazer Cirlay, nós lançamos que é uma pegada um pouco maior. Vocês vão ver. É um blazer que cobre o bubom, que tem um botão na frente pra você deixar fechado. O inverno passado eu usei aquele blazer e ele era o Príncipe de Gales, que no nosso site a gente chama de xadrez pequeno. É um clássico. Gurias, nos dias de inverno eu amava usar. Com gola alta preta embaixo, a minha bailarina em suplex preto, o meu tênis samba e ele. Eu vivia com aquilo. Pensa num treco confortável de usar. Então, o que eu quero dizer pra vocês com isso é que tenha o seu blazer. Aquele blazer que quando você coloca, por exemplo, de repente você vai falar, não, eu não quero um blazer muito grande, porque eu vivo de calça jeans, tênis e camiseta branca. E nem quero blazer preto. Eu vou querer o blazer num xadrez marrom. Você que vai definir qual é o blazer, qual é a modelagem, qual é o tipo de xadrez que você quer. Mas o que eu quero falar pra vocês é que tenha um blazer xadrez no teu roupeiro, porque ele é um clássico. E, inclusive, eu vou um pouquinho mais adiante pra vocês. Quem quiser, outra coisa que eu defendo muito no meu Instagram, aquisição de conjuntos. Por quê? Porque a partir do momento que você adquire conjuntos, você diversifica muito mais os looks, né? Você usa as duas peças juntos, você usa só a parte de cima, só a parte de baixo. Então, você tem muito mais looks aí. Então, eu ouso falar pra vocês que o melhor investimento, além de um blazer, é um conjunto. O blazer e a calça. Aí, minha filha, fechou. Aí você vai desmembrando, você vai vendo o que você quer. Ah, eu quero só a calça xadrez com blusão em tricô. Ou com blazer off. Eu quero só o blazer com vestido preto. Aí você vai inventando o que você quer. É muito blazer lindo no mercado. Muita coisa bonita pra você combinar com a tua roupa, com as tuas roupas que você já tem. E o que é que você vai usar embaixo? Desde um total black, desde um total jeans, não somente as partes compridas você pode fazer uso. Existem muitos lasers feitos em tecidos leves que podem ser usados na meia estação. Então, nem sempre você precisa usar com aquela calça, bota, gola alta, não. Se você tem um blazer mais leve, você dá aquela remangada bonita, aquela coisa, e você usa com o teu vestido de alcinha preto e o teu tênis branco. Junta essas peças. E, inclusive, outra coisa que eu vou falar pra vocês. Tem muitas mulheres que gostam da pegada de misturar estampas. O blazer xadrez com outras peças estampadas. Gente, isso aí é pra quem a gente chama mulher que tem um estilo criativo. Então, ela faz aquela misturança de coisa ali. Que a mulher do estilo criativo sabe muito bem como fazer e eu acho muito lindo. Eu, Luciane, não consigo. Eu sou um pouco limitada. O meu cérebro trava misturando estampas. Mas eu vejo que tem uma mulherada que gosta e quando eu bato o olho nelas, eu gosto. Eu não gosto em mim. Não estou vestida da minha pessoa. Então, o que não é pro meu bico, eu não vou. Agora, eu gosto de ver, eu gosto de contemplar as mulheres que uso dessa forma. Outra coisa que eu preciso falar pra vocês. O blazer, acabei de falar pra vocês, que é algo mais sofisticado, algo mais elegante. Algo que traz uma sobriedade no look. Ela traz até aquela pegada masculina. Tanto por ser blazer, quanto por ser xadrez. Aí, você vai me dizer, tá, Lu, então, eu só posso usar com bota-bico fino, com escarpão, com aquela... Com loafer? Não. Vai usar com teu all-star branco. Você vai usar com teu tênis. Você vai usar com teu samba. Você vai usar com o tênis. Tranquilamente, você vai montar looks maravilhosos. Blazer, xadrez e tênis. Se estão vendo como blazer e xadrez, por ele ser um clássico e por mais que ele seja estampado, ele aceita muita coisa. Então, você não precisa ficar no escarpão, se fica no tênis. Você não é obrigado a colocar embaixo a camisa social com a calça social. Não. Calça jeans, camiseta com estampa na frente, mix de estampas. Tá tudo bem. Ele apenas, no look, vai fazer o papel de contar pras pessoas que, sim, por mais que você esteja vestida de calça jeans e camiseta com estampa, você gosta daquela pitada de moda. Você gosta de trazer uma sobriedade ao look, uma seriedade ao look. E você gosta de se vestir de uma forma sofisticada. Pérolas. Ah, pérolas com xadrez, tudo de bom. Mas, também, não é porque Coco Chanel vivia com o pedipul dela e os colares de pérolas que você não vai usar o teu colar prata com aquela pegada rock'n'roll também. Tá tudo bem misturar isso aí. Aceita. O blazer xadrez aceita vários looks. Não é necessário você usar só preto, branco e cinza. Existem as tonalidades de marrom. Existem as tonalidades de outros xadrezes. Xadrezes com vermelho, com rosa, com azul. Ai, Lu, sei lá, eu vivo de calça jeans e camiseta e quero trazer uma pegada colorida. Quero um xadrez um pouco mais aceso. Fica à vontade, querida. Pega o teu blazer xadrez e coloca nesse look que vai ficar divino, maravilhoso. Gurias, fiquem à vontade. Usem o blazer xadrez, inclusive na meia estação. Olha o que eu tô usando aqui. Algo mais leve, em cima da minha regata xadrez. Um blazer meia manga, que sim, traz uma pegada xadrez. É uma pegada mais verão. Um blazer mais curtinho, porque a minha calça, eu não consigo mostrar pra vocês aqui, mas é uma calça wide, que desce mais abrindo. Então ela tem uma amplitude embaixo. Eu acho muito bonito quando você coloca uma coisa menorzinha em cima, mais curta. Não sei pra quê que eu fiz isso também, que eu podia estar pelada da cintura pra baixo e vocês não iam ver nada e tava tudo bem, né? Fiz um cabelinho preso aqui, porque eu acho que combinava, super combinava com esse blazer. E é isso aí que nós temos pra hoje. Então, gente, blazer xadrez, eu digo pra vocês um relato. Amo. Acho que a mulher fica super elegante. Se joga aí, faz uso. Deixa nos comentários. Você gosta de blazer xadrez? Como é que você usa esse blazer xadrez? Dei uma embaranada. Qual é o teu blazer xadrez? Como é que você costuma usar? Deixa aí nos comentários. Curta e comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas. E lembra que muitas vezes você tá assistindo os meus vídeos, mas não tá inscrito no canal. Vai lá e se inscreve no meu canal. Faz parte dessa família, que se Deus quiser, vai te chegar em um milhão. Tá bom, meninas? Simbora com blazer xadrez. Entra no meu site, que tem muita coisa pra vocês comprarem lá também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau.